o salve 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 galera e não subimos aqui na área tudo bem com vocês então tô com nossa nova parte é que seria o assentamento eles pediu para mim fazer um quarto de função vamos falar fazer então mas primeiramente esquecendo esquecer daquele grande like fazendo seu canal e é novo canal meu amigo minha amiga seja bem vindo se inscreve no canal pode perder mais conteúdo desse jogo quanto a sua estrutura foi vamos lá a gente tem que construir uma sala uma sala que na maioria vai precisar construir as paredes nem vou fazer um 4 por 4 só para colocar a área de condição certo no caso ela seria colocar uma parede aqui aqui uma aqui certo colocar outra aqui e outra aqui certo aí agora eu vou virar a parede aqui certo aqui e aqui e aqui e agora não precisar colocar uma porta a porta a porta aqui coloca uma porta aqui coloca uma porta aqui não é aqui é tá bom aí aqui na hora coloca uma janelinha para fortalecer janela aqui e aqui eu vou colocar outra porta certo pronto pronto tá feito agora vai fazer nossa sala de função vamos aqui na construção aqui nos edifício e de função vamos criar aqui colocar aqui na virada tem que colocar sempre projeta aqui e agora desbloqueia as outras áreas que a gente vai fazer colocar nossa área de condição aqui certo e agora liberou isso aqui o bigorna como eu não tem esse item aqui ó barra de ferro então não vou ser construído agora no momento então vamos ver aqui que a gente precisa aqui eu uso o negócio projeto certo sempre precisa construir isso aqui desbloquear e aqui a área de condição aí vamos ver que precisa aqui vai precisar dessa barra de ferro para fazer essa outra barra de ferro e aqui vamos colocar aqui já e aqui e porque eu tô fazendo um episódio de fogo certo ou seja carvão beleza agora boné fica tudo que deu desde o seu celular se inscreve no canal e fui E aí